Olá a todos os entusiastas da economia. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo dos salários mínimos, um tema que afeta milhões de trabalhadores. Especificamente, vamos focar na ensolarada nação de Portugal, um país com uma rica história e cultura vibrante. Portugal, como muitos dos seus camaradas da União Europeia, tem um salário mínimo definido pelo governo, que é revisto periodicamente. É um tema quente, com vozes apaixonadas de todos os lados, desde políticos a cidadãos comuns. Alguns argumentam que é crucial para proteger os direitos dos trabalhadores e garantir um nível de vida decente, especialmente em tempos de crise. Outros, preocupam-se com o seu potencial impacto nas empresas e na economia em geral, temendo que possa levar a cortes de empregos. Portanto, preparem-se enquanto exploramos a jornada do salário mínimo em Portugal, e o seu lugar no grande esquema europeu. Vamos analisar os prós e contras. O salário mínimo em Portugal está atualmente fixado em 820 euros por mês, um valor que é vital para muitos. Isso equivale a cerca de 900 dólares americanos, o que, sejamos honestos, não daria para muito na maioria das grandes cidades dos Estados Unidos, onde o custo de vida é significativamente mais alto. Isto coloca Portugal, na metade inferior dos países da UE, no que diz respeito ao salário mínimo, uma posição que gera muitas discussões. É uma realidade que suscita debate, e levanta questões importantes sobre justiça econômica e competitividade. Vamos explorar essas questões em detalhes. Agora, vamos falar de rankings, porque quem não gosta de uma boa tabela classificativa, certo? No que toca ao salário mínimo na UE, Portugal ocupa atualmente o 12º lugar entre os 22 Estados membros que têm um salário mínimo definido. Não é o fundo do poço, mas certamente também não está na liderança. Esta posição mediana reflete os desafios que Portugal enfrenta em equilibrar o bem-estar dos trabalhadores com a competitividade econômica. É um ato de equilibrismo, meus amigos, e que requer consideração cuidadosa, e atrevo-me a dizer, um pouco de compromisso. Adicionando outra camada a esta saga econômica, está a recente ascensão da Grécia e da Polônia. Estas duas nações, antes consideradas azarões econômicos, têm feito progressos significativos nos últimos anos, ultrapassando até Portugal em termos de salário mínimo. A Grécia, em particular, viu o seu salário mínimo subir para 968,33 euros por mês, ultrapassando os 820 euros de Portugal. Esta evolução destaca a natureza dinâmica da economia europeia e as constantes mudanças no panorama do salário mínimo. Sublinha também a necessidade de Portugal se manter ágil e adaptável nas suas políticas econômicas, para garantir que não fica para trás. A pergunta de 820 euros, meus amigos, é carregada. É uma quantia que pode parecer suficiente à primeira vista, mas será que realmente é? Será suficiente para viver em Portugal? Vamos explorar isso mais a fundo. Bem, isso depende de quem perguntarem e onde vivem. Cada região tem suas próprias particularidades e custos. Em Lisboa, a vibrante capital de Portugal, o custo de vida é relativamente alto e 820 euros podem não chegar para muito. Aluguel, alimentação e transporte são caros. No entanto, em cidades mais pequenas e em zonas rurais, onde o ritmo de vida é mais lento e as despesas são mais baixas, poderá ser possível viver com esse valor. A vida é mais simples e simples e os custos são menores. A realidade é que para muitos trabalhadores portugueses, especialmente aqueles com famílias para sustentar, o salário mínimo atual apresenta desafios financeiros significativos. Cada euro conta. É uma luta constante para pagar as necessidades básicas como habitação, alimentação e transporte, que são essenciais para a sobrevivência diária, para não mencionar quaisquer pequenos luxos que a vida tem para oferecer. Esses pequenos prazeres podem parecer triviais, mas são importantes para a qualidade de vida. Secção 5. O aumento proposto. Um passo na direção certa? Agora, para um vislumbre de esperança no horizonte. Está em cima da mesa uma proposta de aumento do salário mínimo em Portugal, com o objetivo de o elevar para 870 euros por mês no próximo ano. Este potencial aumento tem gerado tanto otimismo como scepticismo. Embora qualquer aumento seja geralmente bem-vindo pelos trabalhadores, a pergunta permanece. Serão 50 euros suficientes para fazer uma diferença tangível nas suas vidas? Alguns argumentam que é uma gota no oceano, mal chega para cobrir o aumento do custo de vida. Outros veem-no como um passo positivo, um sinal de que o governo está pelo menos a reconhecer a necessidade de crescimento salarial. Secção 6. O impacto nos trabalhadores. Um saco misturado. O impacto do salário mínimo em Portugal nos trabalhadores é uma questão complexa e matizada. Por um lado, fornece uma rede de segurança, garantindo que mesmo os trabalhadores com salários mais baixos recebem um nível básico de rendimento. Isto pode ser particularmente crucial para os jovens que entram no mercado de trabalho, para aqueles em empregos pouco qualificados e para aqueles que vivem em áreas economicamente desfavorecidas. Por outro lado, alguns argumentam que o salário mínimo pode desencorajar as empresas de contratarem mais funcionários, levando potencialmente a perda de empregos. É um ato de equilibrismo delicado. E o nível ótimo do salário mínimo é um tema de debate contínuo, entre economistas e decisores políticos. Secção 7. A economia e o salário mínimo. Um equilíbrio delicado. Ah, a economia, essa teia intrincada de sistemas interligados que de alguma forma consegue funcionar, na maioria das vezes, de maneira surpreendente. A relação entre o salário mínimo e a economia em geral, é complexa, com potencial para consequências tanto positivas como negativas, dependendo de vários fatores. Alguns estudos sugerem que um salário mínimo mais elevado pode impulsionar o consumo, uma vez que os trabalhadores com baixos rendimentos tendem a gastar uma proporção maior dos seus rendimentos em bens e serviços essenciais e não essenciais. Este aumento da procura pode, por sua vez, estimular o crescimento econômico, criando um ciclo virtuoso de prosperidade. No entanto, outros estudos alertam que um aumento significativo do salário mínimo pode levar a custos empresariais mais elevados, resultando potencialmente em perda de empregos ou aumento de preços para os consumidores, criando desafios adicionais para a economia. Secção 8. Lições de outros países da UE. No que diz respeito às políticas de salário mínimo, Portugal pode retirar ensinamentos valiosos dos seus vizinhos europeus. Países como a Alemanha, a França e os Países Baixos, têm vindo a experimentar diferentes abordagens, com graus de sucesso variados. A Alemanha, por exemplo, introduziu um salário mínimo nacional em 2015. E embora tenha havido preocupações iniciais sobre potenciais perdas de empregos, o impacto geral na economia tem sido relativamente modesto. Isto sugere que uma política de salário mínimo cuidadosamente implementada pode potencialmente beneficiar os trabalhadores, sem prejudicar significativamente as empresas, ou a economia em geral. Secção 9. O futuro do salário mínimo em Portugal. Desafios e oportunidades. À medida que Portugal navega nas águas agitadas da economia global, o futuro do seu salário mínimo permanece incerto. O país enfrenta uma série de desafios, incluindo um elevado nível de dívida pública, uma população envelhecida e a crescente concorrência de outras economias com baixos salários. No entanto, Portugal também tem uma série de oportunidades para melhorar a sua posição econômica, como investir em educação e formação para criar uma mão de obra mais qualificada, promover a inovação e o empreendedorismo.